Boa noite, oito horas da noite, de terça-feira, o Pão Oficial está no ar novamente. Hoje temos um ator que eu particularmente gosto muito, trabalhei com ele duas vezes, estou torcido para trabalhar de novo com ele em breve. Ivan Mendes, Ivan Mendes vem para cá, vamos bater um papo, porque hoje é uma conversa especial, diferente, cadê você? Aê, conseguiu! Grande! Cá estamos nós. Ivan, quanto tempo? Estou on, estou on já. Agora estamos ao vivo. E aí, Alê? Nem sabia que eu estava on. Estou aqui dando bobeira. E aí? Tudo bem? Saudade, meu irmão. Pois é, bom te ver também, querido. Está com um visual novo para mim. Estou com um visual novo, né? Sem cabelos. Na verdade, com muito, querido. Rapaz, sem cabelo todo. Que bom que você topou bater um papo, cara. É uma semana especial de reflexão, né, bicho? É uma semana que todo o meio artístico está empolgorosa, né? Porque, afinal de contas, tudo que acontece no nosso meio social, cara, é de importância para o artista também, né? Com certeza. Uma semana de um mínimo de muita reflexão, muito debate, né? E provocação mesmo, para a gente saber para onde estamos indo, o que é isso, né? O que está acontecendo, né? É função da arte, né? Com certeza. Com certeza, Alê? Foi por isso que eu postei lá nas redes, que eu ia começar com uma música. E eu vou começar com ela e aí depois a gente aprofunda esse papo e desenvolve. Essa é uma música que é interessante, porque ela tem quase 30 anos, essa música. Ela é de 96 e ela diz assim, todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vem para o baile dançar, esquecer os atritos, deixar a briga para lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Aí ele vem o refrão e ele segue dizendo que era um domingo de sol, ele saiu de manhã para jogar seu futebol, deu uma rosa para a irmã, deu um beijo nas crianças, prometeu não demorar, falou para sua esposa que iria vir para almoçar. Era trabalhador, pegava o trem lotado, tinha boa vizinhança, era considerado. E todo mundo dizia que era um cara maneiro, outros e criticavam porque ele era funkeiro. O funk não é modismo, é uma necessidade. É para calar os gemidos que existem nessa cidade. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai para o baile dançar, esquecer os atritos, deixar a briga para lá e entender o sentido quando o DJ detonar. E anoitecia, ele se preparava para curtir o seu baile, que em suas veias rolava. Pôs boné e uma camisa, tênis e comprou suado. E bem antes da hora, ele já estava arrumado. Se reuniu com a galera, pegou o bonde lotado. Os seus olhos brilhavam, ele estava animado. Sua alegria era tanta, logo que tinha chegado. Foi o primeiro a descer. E por alguns, foi saudado. Mas naquela triste esquina, um sujeito apareceu. Com a cara amarrada, suando, estava um breu. Carregava um ferro em uma de suas mãos. Apertou o gatilho, sem dar qualquer explicação. E o pobre do nosso amigo, que foi para o baile curtir. Hoje, com a sua família, ele não ia dormir. Porque era só mais um Silva. Que a estrela não brilha. Ele era funkeiro. Mas era pai de família. E eu acho que é muito necessário a gente começar com... Acho que com essa letra, que é um funk. Que fala de tantos Silvas. E não só de Silvas, mas também de José, Maria. E a gente tem... É engraçado porque foi muita coincidência, né? Como as coisas acontecem. Hoje mesmo explodiu também nas redes uma entrevista da Anitta. Ela lançou a música dela lá num programa do Jim Fallow. Acho que o Jim Fallow esqueceu o nome do cara lá. E ela fala disso. Ela fala que o funk vem do gueto, da favela, da comunidade. E por isso sofre muito preconceito. E costumavam dizer pra ela que ela mexe a bunda. E por isso que ela é uma mulher burra. E ela fala assim, eu balanço a bunda, mas eu posso ser inteligente. É engraçado, né? Porque... E é o caso dela. A gente tá falando de uma música de 30 anos atrás. E que serve pra hoje. Mas você pode ir muito mais atrás ainda na história do racismo estrutural. Na história da escravidão. Você encontra os mesmos comportamentos. A gente tá falando de 200 anos, cara. Mais de 200 anos. Sabe? O que aconteceu hoje... Foi ontem, né? Ou anteontem. Não sei, não me lembro agora. Mas o que aconteceu é de um comportamento tão bárbaro. É tão chocante. Porque a gente tá falando de uma pessoa que foi assassinada, sendo espancada durante 15 minutos numa das praias mais frequentadas do Rio de Janeiro. Sabe? Assim, se isso tá acontecendo na praia da Barra da Tijuca, imagina o que que tá acontecendo aí pra dentro do Rio de Janeiro. A gente não precisa imaginar. A gente sabe. E assim, por isso que eu falei, vamos começar com essa história. Porque se a gente vai falar de ser artista, se a gente vai falar de ser ator, se a gente vai falar de se jogar nessa produção... Pô, eu acho que o ponto principal do nosso trabalho sempre foi e sempre vai ser olhar pra nossa sociedade e questionar. Não tem como começar uma live hoje sem falar desse assunto. Entende? Assim, que legal e que bom que você topou também a gente começar com isso, sabe, Elê? Porque é isso. A gente cria você como um grande diretor com tantos projetos na mão. E assim, somos dois homens brancos. Entende? A gente tem todas as nossas dificuldades na vida, mas não temos a dificuldade de ser um homem mesmo, não temos uma dificuldade de ser mulher, não temos dificuldade de ser uma mulher preta, entendeu? A gente tem uma visão e a gente tem que abraçar sempre essas causas, porque assim, não dá mais, não dá mais, sabe? A gente tá com um ano de eleição, e eu não vou falar de politicagem, mas assim, a gente tá prestes a decidir os próximos quatro anos de um governo, de uma presidência, dessa cidade que é o Rio de Janeiro, que tá mergulhada em violência, sabe? Você liga hoje na Globoplay, hoje mesmo tava vendo a divisão, e a divisão, por coincidência mais uma vez, fala dessa década de 90, dos sequestros, né? Da polícia corrupta, dos mineiros, como eles chamavam os policiais que trabalhavam com sequestro. Então, assim, eu conheço vários policiais honestos que sofrem por conta desse posicionamento, e a gente, como artista, fala disso. A gente fala disso. E assim, quer um outro exemplo maravilhoso? Se a gente tá afim de ser ator, se a gente tá afim de ser um criador de conteúdo, de entretenimento e dramaturgia, a gente tem um exemplo desse rapaz que foi o primeiro a sair do Big Brother, que só falava em fama, 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 e foi muito bom quando ele saiu da casa e a Rafa Kalimann conversou com ele, e ela falou pra ele, cara, não tem problema nenhum em você querer a fama. A questão não é... A questão é que a fama é uma consequência. Ela é uma consequência de um trabalho, de um trabalho que às vezes dura 15, 20 anos até você chegar lá. Se não, você vai fazer a fama pela fama, você vai cair num limbo... Olha, eu tô falando sobre isso porque a gente tá falando de ser ator, artista, diretor, projutor de entretenimento. Se a gente tá afim de ser uma pessoa que cria, que faz arte, a gente tem que tomar cuidado com essa história da fama, porque, cara, a gente... O batalha é tanto, e a fama é tão efêmera, né? Você vem aqui, de repente, você faz um projeto que é uma loucura, explode, todo mundo fala dele. E tem um outro projeto que você faz, que você adora, é apaixonado, mas ele não tem um alcance, não tem uma regra pra isso. É trabalhar, é trabalho árduo, é olhar pra sociedade, sabe? É questionar, é se posicionar, entendeu? É entender o lugar que você tá inserido. Pô, legal passear de lancha, mas vai ficar só passeando de lancha pra equilibrar a fama? Pô, legal, pode dar uma volta de jatinho. Pô, maneiro, me convida, vamos eu a ler, vamos todo mundo, vamos a tinta de jatinho. Mas assim, ser artista, isso ser artista é construir prédio, é ser operário, sabe? É pegar na enxada, é pegar no cimento, no tijolo e construir. E construir junto, coletivamente, sabe? Então, assim, por isso que eu quis começar com essa parada. Agora, eu tô morrendo de saudade de você, precisamos trabalhar juntos de novo. Eu achei bem legal essa tua proposta de introduzir dessa forma, live, porque nós... Óbvio que a gente não vai fugir desse assunto, mas a gente normalmente já começa a querer saber do artista como ele começou, né? E não por que ele começou, né? Qual é o objetivo maior dele, né? A gente tá sempre querendo saber como que ele chegou lá, quais foram os caminhos que ele tomou, né? E todo mundo gosta muito de compartilhar esses casos de sucesso, né? E todas as bifurcações da vida, esquecendo de falar o propósito maior. Olha, eu comecei porque o meu objetivo era esse, mas olhando pra fora, né? E não, ah, porque eu quero ser ator, porque eu quero brilhar, porque me apaixonei pela profissão, porque me faz bem. Não, eu quero saber, né? O que você, né? O que você tem uma missão, né? É ajudar as pessoas? Eu, naturalmente, assim, eu não sou ator, mas eu sei que quando eu optei por estar atrás da câmera, eu tinha algum propósito. Eu falei, eu quero levar entretenimento pra aliviar a dor das pessoas e quero levar educação numa sala de aula como é o tamanho do potencial da televisão. Então, assim, eu tinha duas missões ali e tô conseguindo ir, porque novela, às vezes, consegue trazer um pouco de conhecimento, né? Novela consegue trazer um entretenimento. Consegue muito. Tem as suas limitações, a gente conhece muito bem, a gente sabe, né? E tô explorando outras maneiras agora de fazer, de atingir essa minha missão. Então, retorno pra você. Qual é a sua missão? Cara, eu, assim, eu confesso que pra eu estar hoje aqui abrindo a live com esse assunto, foi um processo. Porque como eu comecei muito novo, comecei com 17 anos, 16, 17 anos fazendo tabuado, logo depois entrei na faculdade, com 21 anos já tava fazendo a minha primeira novela na Record, com 23 já tava fazendo a primeira novela na Globo, já tinha feito longa. Então, assim, a coisa foi acontecendo tão naturalmente que eu fui um pouco obrigado a mergulhar em estudos, sabe? Porque eu era muito novo e eu confesso que eu não era um leitor assíduo. Eu fui aprendendo muito com os meus encontros, sabe? Com encontros com professores de faculdade, diretores de teatro que eu passei, diretores de televisão, papos de corredor, sabe? Assim, colegas de elenco, produtores, sabe? Próprio quando a gente fez Salve Jorge, porra, me lembro que a gente teve um processo de semanas de estudo sobre a cultura da Turquia. Naquela época, era um processo de pacificação das comunidades. Então, a gente teve aulas com general, aula com policiais que estavam envolvidos nas operações. Então, assim, tudo isso... Pô, a gente falava de tráfico humano naquela época. Eu fico arrepiado. Pô, eu lembro dos depoimentos que a gente assistia, entende? Então, assim, de início, eu acho que eu era simplesmente um menino com sonhos efêmeros, sabe? E depois, com o tempo, eu fui percebendo que a gente tinha esse lugar, como você falou, do alívio do entretenimento, onde você pode simplesmente assistir uma coisa que te faz esquecer um pouco as loucuras do dia a dia. Ou então, você tem... Pode falar, Díl. Você sabe, Ivan, que nós dois fizemos parte de um produto da TV Globo, cara, que efetivamente salvou muitas vidas. A gente foi... A gente assistiu de camarote, cara, o resgate de mulheres que estavam sendo traficadas. Nós assistimos de camarote o quase tráfico de algumas pessoas, que, inclusive, próximos da equipe, estavam próximos a embarcar nessa roubada. Então, eu me lembro... Não sei se chegou a você, mas tinha uma funcionária, inclusive, da nossa equipe, que uma irmã, uma prima, uma vizinha, não sei exatamente, estava, efetivamente, embarcando para a Europa, para a Turquia, se não me engano, e ela comentou, olha, estou fazendo uma novela aqui, vai estrear ainda, era antes de começar a novela, né? Que está falando, está descrevendo uma coisa muito parecida com o que você está vivendo aí. Então, assim, só a nossa pré-produção já evitou um tráfico. E, ao longo da novela, inúmeros outros. Então, a gente fica num serviço mundial até, de alerta, que me dá orgulho e nos dá orgulho. A gente fala que legal. Fizemos uma coisa, cara, que teve um propósito, além de ser entretenimento. Exatamente. É isso, sim. Eu acho que a novela tem esse lugar também que as pessoas falam assim, ah, mas a novela vai acabar, a novela vai acabar. A novela não tem como acabar. Não existe nenhum produto de entretenimento que faz o que a novela faz. O que a novela faz? Cara, ela encontra com você todo dia. Ela encontra com você todo dia, naquele horário. Ela cria um vínculo, uma relação humana contigo ali. E nenhum outro produto cria. Ah, não, mas as pessoas querem ter o controle na mão. Mas eu acho que vai ter gente que vai gostar de encontrar todo dia aqueles personagens, sabe? Naquele horário. Assim, é uma sensação, porque a gente, durante o entretenimento, a história do entretenimento, por exemplo, a época do rádio, quando virou televisão, teve essa coisa, ah, o rádio acabou, vai acabar, não acabou. E hoje você está vendo o renascimento do rádio com o nome de podcast, que é um sucesso, todo mundo escuta, todo mundo liga, todo mundo ouve, todo mundo adora, entendeu? São transformações. E é um erro a gente imaginar que as pessoas sempre vão querer ter o controle nas mãos. Gente, muitas vezes eu quero justamente confiar o meu tempo a alguém que eu sei que vai oferecer músicas que são do meu gosto, né? Então eu vou colocar ali, num canal específico, numa rádio específico, que eu sei que é mais ou menos o meu gosto, eu confio. Eu acho que a televisão também tem um pouco de televisão aberta, né? Eu não estou preocupado agora, eu não quero ficar escolhendo o meu programa. Eu vou colocar numa novela ou alguma coisa que eu vou poder fazer o meu trabalho em casa aqui, chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa, e eu vou ficar ouvindo aquilo e eu não preciso ter que decidir nada. Então existe esse lugar, a gente tem que respeitar a existência desse lugar. Super, a gente tem que respeitar. E é isso que a gente estava falando. Acho que, como você me perguntou, qual é a minha missão? A minha missão depende do projeto, né? É o que você falou mesmo. Tem um projeto que vai ser mais educacional, tem um projeto que vai ser um entretenimento mais cômico, tem um projeto que vai ser de ação, tem um projeto que vai ser de fantasia. A gente brinca pelos gêneros. Isso é uma coisa legal também que surgiu desse movimento agora, com essa explosão de streaming. A gente está tendo possibilidade de criar diversos gêneros e brincar com eles, entende? Isso sim, falando de televisão, falando de séries, cinema, a gente já tem o teatro, né? Eu acho que ainda vai passar por um processo de reciclagem, renovação, entende? Acho que o teatro... Ah, o teatro vai morrer. Como que vai morrer? É uma experiência ao vivo. A gente gosta de ter uma experiência ao vivo. Chega uma hora que a gente quer sair de casa. Eu me lembro na pandemia que as pessoas falavam assim, cara, eu não aguento mais ficar na frente da minha televisão, assistindo, eu já assisti tudo, eu não quero, eu quero sair. As pessoas, às vezes, querem sair. Elas vão assistir a um espetáculo de teatro, elas vão assistir a um espetáculo de dança. Eu acho que o que eu mais gosto da nossa profissão é a diversidade de possibilidades que a gente tem, sabe? E acho que a gente, por sermos pessoas públicas que estão sempre envolvidas com a imagem e com o que está fazendo ou deixando de fazer, acho que, sim, a gente tem uma responsabilidade educacional, uma responsabilidade comportamental, ainda mais nos dias de hoje, com tantos assuntos explodindo. Acho que o que eu costumo dizer é a gente tem muitos movimentos hoje, movimentos feministas, movimentos contra o racismo e diversos outros. E eu acho que o grande barato que une todos esses movimentos é o que a gente está falando de aceitar as diferenças. Nós somos diferentes, vamos aceitar as diferenças e vamos respeitar as diferenças. Uma coisa é você aceitar, outra coisa é você respeitar. A gente precisa entrar no... A gente precisa começar a aceitar e depois, logo, a gente tem que começar a respeitar. E acho que a arte ajuda nesses processos de transformação. Mesmo como o entretenimento é um lugar de alívio, ele é justamente um alívio para que você acalme um pouco suas emoções, seus pensamentos e que você volte renovado para reciclar suas ideias. Saca? Então, eu tenho muito isso hoje na minha profissão, de escolher, não porque... Ah, esse aqui é melhor, esse aqui. Mas qual é a proposta? Qual é o objetivo da nossa brincadeira? O que a gente vai criar juntos? Qual é a estética? Vamos criar isso, um entretenimento mais leve? Pô, vamos mergulhar de cabeça, vamos fazer isso ser lindo. Ah, vamos mergulhar numa ação aqui, denunciar a violência que foi praticada. Vamos cair de pau. Esses dias eu estava com um amigo meu conversando, falando sobre a história do Rio de Janeiro, história essa que eu nem sabia. Pô, vamos contar a história da nossa cidade. Vamos contar a história do nosso país. Sabe? Quantas guerras a gente travou, quantas conquistas a gente passou, quantas vitórias e decepções a gente teve. E a gente mal contou elas. Então, acho que a gente tem muita coisa, a gente tem muito pano para a manga. Então, definir uma missão, acho que seria difícil para mim. Mas eu gosto de estar envolvido, de cabeça mergulhada, na nossa proposta estética. E aí a gente vai junto. você tem se autoproduzido, você tem se envolvido em movimentos empreendedores, com galera que está fazendo acontecer? Porque essa coisa de ficar esperando o mercado chamar, às vezes a gente se cansa, não é? É, eu acho que, já que a gente está aqui falando no OPA, eu acho muito importante de ficar registrado, eu acho que esperar nunca foi uma boa opção. Eu sempre fui um ator em movimento. Então, eu estudo o roteiro há sete anos, porque eu gosto muito de escrever as minhas próprias ideias, eu gosto muito de juntar os meus amigos, pessoas que estão próximas, até conhecer gente nova e realizar produtos independentes. Acho que é importante, porque deixa a gente em movimento, mantém a cabeça criando, cria laços, cria pontes. Então, eu sempre fui um ator realizador. E muitas vezes não um realizador também só de dramaturgia, eu gosto de produzir também festival, sabe, de música, festival de artes. Eu tenho até um projeto para esse ano para a gente pintar um muro de 100 metros quadrados. Enfim, estou torcendo aí para dar certo. Vai dar certo, mas eu gosto de criar a interação coletiva, sabe? Eu sou um cara que participo de muitas bolhas, de muitos grupos de pessoas diferentes. E eu gosto de fazer essa ponte, sabe? Porque eu acho que quando você fica restrito à sua bolha, você acaba criando muitas verdades absolutas que não ajudam a gente a conquistar esse processo de vamos aceitar as diferenças. a gente não vai começar a aceitar elas quando a gente, de fato, começar a transitar entre. E eu conheço tantas pessoas legais, assim, sabe? Pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que são fitness, outras pessoas que estão pagando com fitness, sabe? pessoas que moram na Zona Sul, pessoas que moram na Barra. Então, eu acho... Eu sempre fui muito ativo nesse sentido. E esperar não faz muita parte da minha característica como ela. Você sabe que a gente está num movimento agora aqui na plataforma, no OPA, que a gente criou uma divisão chamada OPA Concept, que desenvolve prova de conceito, né? A gente justamente está em contato com os artistas OPA que têm essa postura pensante, ativa, criadora, como é o teu caso, né? E que submete a gente à ideia, já amadurecida, é claro, né? Para a gente analisar e dar um rumo nessa ideia. E, eventualmente, até dar as mãos e produzir junto, né? A gente tem isso agora em janeiro já, a primeira prova de conceito, está em edição para ser apresentada para os streamings e tal. A gente está em negociação agora já para o segundo. Então, a ideia é que, pelo menos uma vez por mês, a gente esteja rodando esses trailers, essas provas de conceito, a gente chama, né? De ideias que surgem de vocês, artistas, né? dos atores, porque tem muito ator que é roteirista, que é criador, né? E, às vezes, sente falta de um norte de algum diretor, né? Que já tem estrada ou algum produtor para tirar essas ideias, né? Do papel e concretizá-las, né? Pô, isso é muito importante, Alê. Isso é muito importante, cara. Muito legal. Eu não sabia, não. Eu não sabia. Eu fiquei feliz. Quando o OPA foi criado, cinco anos atrás, eu ingressei no OPA com esse propósito. Eu falei, eu quero transformar a plataforma num lugar onde a gente possa criar nossos próprios conteúdos ainda em forma de pílula para apresentar o mercado e a gente ser uma espécie de fábrica de pilotos, né? De conteúdos, né? E agora, a gente está sendo confortável de fazer isso depois de um tempo, porque é natural. Toda empresa precisa de um tempo de estrada para chegar onde gostaria de chegar. Então, eu me sinto hoje confortável de começar esse processo e já te convido de antemão se você tiver alguma ideia para compartilhar comigo de forma que eu possa ajudar o Norte, fazer, amarrar as pontas, apresentar alguém para que esse projeto caminhe. É uma boa. Aproveitar, inclusive, que agora a Ancine acabou de anunciar um edital hoje de alguns milhões. Eu não lembro agora, 48, 60, não sei exatamente de cabeça. Mas vale a pena a gente ficar ligado nessa coisa da Ancine porque o mercado audiovisual está reaquecendo. Total. A gente tem que pegar essa onda agora. A gente tem que, como um bom surfista, você tem que começar a remar junto do início da aparição da onda. Entendeu? É isso aí. Olha, essa onda é boa. Já foi, queridão. É isso aí. Tem que estar ligado. Você é surfista, não é? Sou nessa. Tá vendo? Falei. Esse pensamento é uma excelente analogia, cara. Excelente. Eu nunca tinha feito ela. E, cara, eu estava vendo a live de você com o Pitongo. Eu dei uma olhada em umas lives, porque eu falei, bom, já que vou participar, vou fazer uma face-quilla. E aí, vocês estavam falando disso, cara, e eu concordo. Acho que a gente vive um momento de afecimento do mercado audiovisual mesmo, saca? E é muito legal esse projeto de vocês, porque, olha, você é um cara que está no mercado há muito tempo, cara, sabe? Que trabalhou com pessoas incríveis, um grande profissional. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço de diálogo, sabe? Criar esses laços, criar essas pontes. Eu faço muito isso e eu acho isso extremamente importante. Eu acho que isso fortalece o mercado, eu acho que isso fortalece o mercado brasileiro, principalmente. Porque, assim, nós somos um dos maiores consumidores de entretenimento do mundo. A gente está ali no primeiro, segundo, entendeu? Não é à toa que todos os streamers estão vindo para o Brasil produzir, sacou? Então, assim, eu acho que o que a gente tem de melhor agora é fortalecer o nosso mercado, as nossas equipes, estruturar elas. Porque a gente também, para a gente ter investimentos também encorpados, entende? e os gringos chegarem no país e falarem assim, pô, irmão, os caras estão encorpados, os caras estão, sabe, em contato direto, os caras têm equipes sintonizadas. Tem uma coisa que me incomoda, já que a gente está falando de tantos movimentos sociais que estão ligados ao passado, assim, tem uma coisa que me incomoda muito que é uma postura de país colonizado. a gente está sempre olhando para fora, a gente está sempre, ai, porque pulando nos Estados Unidos, sabe por que o Beltrano na Europa? Aí, não, porque em América Latina eu estava conversando com uma amiga minha essa semana que trabalha num streaming desse e ela estava falando de uma reunião que ela teve com o povo na Argentina, aqui na América Latina, que o povo chegava com o nariz em pé. É isso, que esses caras vão chegar aqui com o nariz em pé e é bom que eles baixem o nariz deles, entendeu? E tratem com a gente na horizontal, porque, cara, a gente é um país extremamente talentoso, mas, assim, é muito talento. Olha para a nossa música, olha para a nossa literatura, olha para as nossas novelas, olha os filmes que a gente já fez, sabe? Quantos profissionais incríveis a gente já teve, sacou? A gente tem um cara que se chama Paulo Freire, um ícone da educação, a gente está falando de um país que não é mais uma colônia de países europeus, a gente está falando de um país que veio para ficar, sabe? E que tem história para contar com muito talento. Olha para o Nordeste, olha a quantidade de coisa incrível que sai daquele lugar, olha o nosso Sudeste, olha o Norte do país. E aí, Ivan, você toca em um outro ponto que é fundamental. o nosso país com as dimensões continentais que ele tem sempre tornou difícil o acesso do artista ao Eixo Rio-São Paulo, não é? E era aqui onde acontecia, onde acontece, na verdade, grande parte da produção audiovisual. E nesses últimos anos, com a digitalização de todos os meios de comunicação, a gente aproximou esse interior do Brasil ao Eixo Rio-São Paulo. E isso é um momento importante, inclusive, para a plataforma OPA, porque a gente hoje conversa com artistas de todos os cantos do Brasil. Eu me lembro quando eu escalava novela, 10 anos atrás, e a gente ficava sempre pensando no Eixo Rio-São Paulo. Referência só Rio de Janeiro, né? E hoje a gente consegue, voltando, ainda tinha aquela coisa do sotaque, não sei se você se lembra, neutralizar o sotaque. Aí você não pode ter, você tem que ter o sotaque sudestino, né? Você tem que ter o sotaque, sotaque TV Globo, né? E hoje, cara, a gente começou a valorizar tanto as outras regiões do Brasil, que a gente está gostando, que bom, né? E eu sempre gostei, na verdade, mas nós estamos gostando, essa mídia está aceitando e gostando e importando o sotaque de todos os campos do Brasil. Então, a plataforma OPA hoje se comunica com a galera, eu fico impressionado, nós temos assinantes, cara, de Manaus, de Teresina, né? De Campo Grande, né? A gente tem assinantes de Rio Branco, a gente tem assinantes de Porto Velho, enfim, nós estamos aproximando o Brasil inteiro, né? e criando oportunidades com toda essa galera e não precisam mais vir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, onde a vida é cara, né? Para ficar numa fila de teste na Porto do Projac, não existe mais, entendeu? Acabou, né? Então, você poder ser achado, né? E a pessoa confiar também, Estando longe do eixo, é maravilhoso. Acho que é bom a pessoa confiar também, né? Porque, assim, tinha uma coisa antigamente que era os pilantras, né? Que diziam que iam fazer testes para a emissora, para a Globo, ou você poder ter uma plataforma que você confia, que você sabe que de fato ela funciona, que de fato ela se comunica com a arte que está acontecendo. Assim, acho que isso é muito importante também, sabe? Acho que, nesse sentido, eu gosto também de falar dos produtores de elenco, que são peças fundamentais nessa pesquisa, nesses achados, sabe? A gente tem tantos produtores de elenco que batalham muito e que fazem uma pesquisa profunda de atores, novos atores de diversas regiões do Brasil, sabe? É muito importante esse movimento que a emissora está fazendo de trazer atores de outras regiões. É muito legal isso, cara. Eu acho muito importante. A gente tem que, de fato, entender o nosso país como um lugar multicultural, sabe? A gente é multi, a gente é plural, a gente não é uníssono, cara, a gente é plural. A gente é plural, exato. E aí, eu volto à questão do Opa Concept que eu falei, porque essas pessoas, às vezes, fora do Expo São Paulo, não têm, às vezes, o apoio de uma equipe ou know-how para se produzir e se sente obrigado a vir para a cidade grande para produzir alguma coisa. E, na verdade, o Opa Concept vai poder te dar também ferramentas para você produzir aí sem sair do lugar. que o filme está tão barato. Ivan, eu sou de uma época, cara, que era uma fortuna, uma câmera, era uma coisa de, sei lá, 200 mil dólares uma câmera, sabe? Uma câmera com uma cidade. Cara, hoje você grava com o celular, né, bicho? É muito maluco. Em 4K. Você faz coisas incríveis, né? Mas é. É uma doideira, né, cara? É isso. E que bom que vocês têm essa oportunidade com o Opa Concept. Eu fiquei muito curioso com essa história. depois vamos se ligar para falar disso, que eu quero saber mais. Mas assim, eu estava conversando com o povo de Belém também, eu conheci uma galera que produz audiovisual em Belém e a gente estava falando disso, eles estavam falando da luta que eles têm para conseguir investimento, para correr atrás de produzir. E é uma galera tão talentuosa, sabe? Assim que eu falo, caramba. Aí eu fico me colocando na posição, eu falo assim, pô, imagina eu lá nesse quarto. Se aqui já está difícil, imagina lá, sabe assim? Sabe? Então assim, é muito importante essas plataformas digitais. Os mercados locais, eles precisam urgentemente serem fomentados. Eu fui recentemente para Curitiba, fui convidado para dar um workshop lá e todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe que Curitiba tem uma efervescência cênica lá muito forte. O Festival de Teatro de Curitiba revela grandes artistas. Você realmente... Aquilo ali é um celeiro de talentos. Pois bem, fui eu lá dar um workshop que não foi surpresa para mim, eu encontrei atores maravilhosos nesse grupo do workshop. E quando eu perguntei o que vocês têm feito em termos de teledramaturgia aqui, eles falaram nada. Eu falei, existe algum polo de produção? Não. Nada? Nada. Então, eu falei, poxa, como é que uma cidade que é conhecida nacionalmente por ser o berço dos atores não tem nenhum tipo de iniciativa de teledramaturgia? Tem algo errado nessa equação, não é? Sim. Então, assim, as pessoas precisam se unir para reabilizar essas iniciativas. Cara, e é uma doideira, não é? Uma doideira você falar isso porque o festival de Curitiba, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos e comecei a atuar, eu sempre ouvia falar do festival de Curitiba. E sempre foi um sonho participar do festival. Era um sonho mesmo, eu tinha um sonho. Um dia eu vou participar desse festival, um dia eu vou participar desse festival. E um dia eu participei, cara. Eu fui com um espetáculo frenético da Ancindês, que era dirigido pela Débora Coker. E tinha um elenco que era fantástico, o espetáculo era lindo, era divertido, era um musical super empolgante. E, cara, a gente apresentou para 4 mil pessoas no teatro, cara. 4 mil pessoas. Quando acabou a peça e fechou a cortina, cara, me deu uma emoção. Mas eu não gosto muito de chorar na frente das pessoas, porque eu detesto aquelas pessoas que choram e ficam mostrando que estão chorando e aí vem aquela porrada de gente consolar. Eu não gosto muito disso, não. Aí eu fui para o cantinho da coxia e era uma coxia, bicho, gigantesca. Era uma coxia assim, que dava outro teatro. Cara, mas eu chorava, mas eu chorava assim, de doer a garganta, cara. E eu fiquei chorando assim aproximadamente uns 5 minutos na coxia, pensando na minha vida inteira. Porque eu fui fazer, eu fui realizar esse sonho agora em 2019, antes da pandemia, sacou? Então, cara, eu comecei em 2004, vai, 2003, 2004. Eu fui realizar um sonho em 2019. Passou um filme na minha cabeça de tudo aquilo que eu vivi. Estou quase emocionado aqui. De tudo aquilo que eu sonhei, de todos os trabalhos, todas as dificuldades, todas as relações. E aí é muito doido a gente cai nesse assunto, porque de fato é um grande festival, um dos maiores festivais de teatro do Brasil. E eu fico impressionado que eu nem tinha essa informação, como não tem um polo de criação audiovisual, dramatúrgica, né? Impressionante. E a gente está falando de novo. Você tocou num negócio interessante, cara. Você viu quanto tempo demora para você efetivamente plantar alguma coisa e colher, né? E as pessoas hoje estão viciadas nos atalhos, né? As pessoas querem saber qual é o atalho que pega, né? Eu, pessoalmente, não acredito muito em atalho. O atalho te leva para uma fama efêmera e depois você cabe em cavalo. Você tem que sedimentar o teu caminho, né? A gente toma tempo. A geração de hoje está viciada na velocidade, nos atalhos, não quero logo, né? Sem paciência. Mas é um trabalho que você precisa desenvolver com perseverança, com tolerância, com paciência para você poder colher. Grande escolha. A gente desaprendeu a história do longo prazo. A gente está só com imediatismo, né? Por isso que a gente está enlouquecendo. Assim, eu tenho uma filha de 15 anos, né? E eu sou muito parceiro da minha filha. A gente conversa muito. E, naturalmente, eu acabo sendo muito amigo dos amigos dela também. A gente conversa muito sobre isso. E eu lembro uma vez a gente estava aqui em casa e aí, aqui em casa tem muito instrumento, né? E aí as meninas, ah, toca aí, toca aí. Aí toquei com a minha filha e tal. E aí eu falei, toca aí agora você. Aí ela falou assim, não, eu não sei tocar não. Eu não levo jeito para isso. Eu falei, não leva jeito? Pô, a gente está falando para uma menina de 13 anos. Eu não levo jeito. Aí eu falei, mas você já tentou? Não, nunca tentei. Eu falei, porque assim, a gente ficou tão imediatista que a gente quer pegar o violão e a gente quer tocar o violão como o Gil Gato Gil. Não vai tocar. Não vai. Você só vai tocar o violão se você pegar esse violão pelo menos cinco horas por dia. Só que a gente não tem mais a noção da criação a longo prazo. Eu acho que uma coisa que podia ajudar a gente, vou deixar aqui como dica, cria planta. Planta alguma coisa, uma flor, um... Cara, plantar isso, você botou semente na terra, regou, não tem o que fazer. Agora é o tempo. E você manter ali, regando, regando, aí fertiliza, cuida da terra, aí deu bicho, aí cuida, dá um remedinho para a planta. e aí ela vai crescendo até ela ficar uma planta grande. Agora, senão, a gente vai enlouquecer. O que é o que está acontecendo? A gente está em uma fase... As pessoas querem comprar plantas de plástico, né? Ou cátos. Não dá trabalho nenhum, né? Então já compra planta gigante, depois ela morre, joga fora e compra outra. Isso, joga fora e compra outra. A gente adora. Joga fora e compra outra, a gente adora. A gente está ótimo nesse. Agora vem cá, Ivan. Eu lembrei de você, nessa última novela que eu fiz, tinha um livro de ginástica artística, né? E você foi ginasta, né? Cara, eu fui ginasta, você acredita que... Você acredita que eu comecei a minha carreira artística porque eu fui ginasta. Porque assim, eu fazia ginástica olímpica no Flamengo. E no meu prédio morava uma... Onde eu gravi? Gravi direto lá. Direto. Na vela inteira lá. O ginásio ainda é ali no meio, ali? No meião? Ali mesmo? Então, eu treinava ali, cara. Eu treinava ali que na época era Georgette Vidor. Lembra? Georgette Vidor? Sim. Teve aquele acidente com o Flamengo. Eu estava ali naquela época. E aí, mais velho, eu continuei fazendo. E tinha uma senhora que morava aqui no prédio que ela era dona de um espaço ali embaixo do Teatro Vila Lobos que tinha umas salas de ensaio. E ela me falou, cara, tem um pessoal ensaiando uma peça ali. e eles estão precisando de meninos que façam saltos. E eu falei, bom, eu faço o salto e vou lá. Eu já tinha feito teatro quando era moleque, já estava num flerte de voltar. Falei, vou lá. Fui, dei os saltos, naturalmente, porque eu salto, até hoje eu salto, na época eu saltava mais ainda. E aí, eu fiz o Ateneu. E o Ateneu é um espetáculo que ele foi uma homenagem ao Damião, que era um grande professor de teatro do tablado. Então, quando eu entrei no espetáculo, eu conheci toda a galera do tablado. E aí, uma molecada ficou amiga pra caramba e ali eu comecei a fazer contato. Quem eu dirigia o espetáculo era o Leonardo Brício e dali, daquele espetáculo, eu decidi que eu ia fazer tablado. Fiz um ano de tablado, logo depois tinha vestibular, fiz faculdade de artes cênicas e daí, nunca mais parei por causa da ginástica olímpica. Eu conheci a minha história. Que máximo! É isso! Exatamente! E a nossa experiência lá na Turquia, cara? Como é que foi pra você? A primeira vez que você se viu? Porque eu acho que Salve Jorge foi a primeira novela grande que você fez, se eu não me engano. É, foi a minha primeira novela das mãos. eu já tinha feito novela na... Minha primeira novela foi na Record, no Luz do Sol. Aí logo depois eu fiz Três Irmães, que era uma novela das sete, na Globo. Depois eu fiz Malhação, que foi um sucesso, foi o máximo a fazer. E depois eu fiz Salve Jorge, na sequência, que foi, de fato, minha primeira novela das nove, primeira novela grande, inclusive fomos para a Turquia. Eu nunca tinha viajado com nenhuma novela. E, cara, foi uma experiência incrível, né? Eu nunca tinha ido para aqueles cantos ali, né? Nunca tinha viajado para a Europa e ali é meio Europa, meio Ásia, né? Eu nunca tinha ido para lá e eu nunca me imaginei indo para a Turquia. Então, quando surgiu essa história da Turquia, eu fiquei muito empolgado, sabe? e a gente tinha uma equipe muito legal, né? A gente tinha uma galera muito maneira, assim, também no elenco. O Tiago Bravão, inclusive, fazia. Era Mariana Rios, o Alexandre Nero, o Domingos Montanher, saudoso, o Grande Domingos, onde quer que esteja, um cara fenomenal. Era a Cleozinha Pires, que eu assistia o live de vocês. Então, assim, cara, aquilo ali para mim foi... Eu estava num parque de diversão, eu parecia um menino bobo, assim, sabe? Acho que eu não tinha nem maturidade para estar ali. Mentira, eu tinha assim, senão não estava. Aquilo foi incrível, cara. Agora, a gente ralou dessa ali, né? Porque aí, vamos falar um pouco também disso, só que a gente está falando para pessoas que estão afim dessa brincadeira. Cara, eu me lembro que a gente acordava todo dia, quatro e meia da manhã. Teve o dia que eu acordei três horas da manhã, cara, que a gente tomava café da manhã no escuro, saía no escuro do hotel para pegar o sol nascendo todo dia, todo dia. E a gente ficou 15 dias lá, sei lá, a gente teve duas folgas, três no máximo. E talvez eu, né? Porque você que está na equipe de direção... Não tinha folga, porque é sábado e domingo, não, não existe isso. Espremei até a última gota, né? 45 dias seguidos sem folga, cara, não tem jeito, não. E você ainda foi para a Capadócia, porque eu não fui para a Capadócia, eu só fui para a Turquia. Ah, você não foi, né? Eu só fui para a Turquia, ótimo, eu só fui para a Istambul. Para a Istambul, é. Eu não sei porque, eu lembrava que você tivesse ido para a Capadócia, mas é, porque a gente tinha tanta gente, tanta coisa. Era um momento muito grande, né? Mas eu não era núcleo Capadócia, eu era núcleo Istambul. É verdade, né? Agora, como é que a tua, vou voltar um pouquinho para as tuas primeiras experiências em TV. Como é que foi isso para você, as tuas primeiras experiências de perceber que a arte fica ali à mercê de uma técnica muito grande, câmera, luz, corte, volta, grava no início, grava no final, mas como é que isso? Você se sentiu à vontade ali ou para você foi muito impactante isso? Eu já tinha feito, eu fiz faculdade de artes cênicas e na faculdade a gente tinha um módulo que era de interpretação para câmera e, além disso, eu já tinha feito alguns cursos de câmera, né? Eu lembro que eu era muito novo, fiz um curso com a Sininha de Paula, ela dava uns cursos bacanas e eu já tinha feito alguns cursos, mas eu confesso que eu aprendi ali no corre do dia a dia mesmo, sabe? Porque, de fato, é diferente, né? Eu costumo até falar isso hoje para a galera, porque hoje existe muito essa molecada que é cantor de rede social, né? Toca um violão, canta uma música e aí fica lindo, canta bem, é fofo, é delicioso. Só que quando você sai da câmera e vai para o palco fazer um show, não é câmera, é palco e palco pede outra coisa. E assim, trazendo agora para mim, cara, eu que fui criado muito no palco, quando eu fui para a televisão, de fato, eu tive que aprender muito. Eu aprendi muito com os meus diretores, assim, que eu tive, mas eu aprendi muito com as câmeras e com os iluminadores. Cara, eles ensinam muito, muito. E eu tive o privilégio de ter pessoas sempre incríveis ao meu lado. Um outro era um vacilão que passa pela nossa vida, mas tudo bem, não tem problema. mas eu tive grandes, assim, a minha tela. Não, não era você, não. Não, mas, cara, assim, eu gravei uma série agora que é o Hans Garritz na Globoplay, que vai lançar agora nesse ano, acho que é o primeiro semestre. E eu lembro de uma cena que era a primeira cena que era um casamento. A gente estava gravando e estava bem apertado, sabe? Sabe quando você chega naquele set bem apertadinho, assim, esmagadinho? E aí teve uma hora dizendo, vamos gravar aqui esse take, não sei o que, todo mundo preparou, vamos gravar. Quando eu olhei a minha área de cena, tinham dois câmeras aonde eu tinha que estar e já estava gravando. Gravando. Eu olhei para os dois, assim, fodeu, onde é que eu vou ficar nessa porra? Aí, eu fui me botando, assim, devagarzinho. Aí, quando eu entrei, um dos câmeras, maravilhoso, pegou só a minha perna, e empurrou, pegou, empurrou, assim, eu cheguei para o ladinho e fiquei paradinho. E assim, você tem esse diálogo, é muito doido isso da televisão e da câmera, porque você tem um diálogo com a equipe técnica que é impressionante, sabe? E se você cria essa intimidade, eu digo, ele me empurrou, não foi uma empurrada de, ah, me jogou para fora de cena, não, foi uma empurrada de parceiro. O cara me colocou ali num lugar que ele falou, entendeu? ele não precisa falar, existe uma parceria ali que ele pode tocar em mim, que a gente já tinha mais tido esse papo, de me colocar. E às vezes, você tem que sentir no seu corpo a luz, essa coisa de sentir a luz o teatro tem também. Então, é uma coisa que, quando eu entrei no estúdio, eu já tinha isso. Mas, o posicionamento para a câmera, de fato, foi uma relação que acho que o tempo que me trouxe e a troca com a equipe técnica. a gente tem uma profissão que é muito coletiva, né, Ale? Dialoga muito, acho que a gente tem que sempre trazer esse assunto, porque é coletivo, cara, é coletivo. É, e assim, é coletivo, e eu sempre falo, aquela galera lá que está cuidando da sua luz para você ficar lindo, da sua maquiagem para você ficar lindo, do seu enquadramento para você ficar lindo, da sua direção, para você não pagar mico, do seu figurino. Essa galera toda está lá desde 8, 9 horas da manhã, bicho. Vai ficar até 8, 9 da noite, com 12 horas de trabalho para você ficar bem. Mas é um mínimo, cara, você tem que, cara, abraçar essa galera, bicho, e agradecer muito. Respeitar, cara. Nunca, nunca desrespeitar a profissão deles, e nunca, nunca, e quando eu falo desrespeitar, não é só falar de forma grosseira, não, é chegar atrasado, não fazer o seu trabalho, não ensaiar, não decorar o seu texto, entendeu? Ficar criando problemas imaginários, porque essa galera já tem problema para caramba, se trabalha 12 horas por dia, num set de gravação de segunda a sábado, imagina quantos problemas ela não consegue resolver no dentro de casa, entendeu? Então, é sempre importante os atores sempre lembrarem disso, para que eles estejam de mãos dadas, com essa equipe batalhadora, que a gente possa caminhar juntos de uma forma mais feliz, e mais produtiva. sempre, a gente está com o mesmo objetivo, no final, todo mundo quer o mesmo sucesso do produto, e cada um ali é uma peça fundamental para o sucesso daquele trabalho coletivo, eu sempre dialogo muito com todas as áreas, eu acho muito importante, é porque eu sou esse tipo de ator, eu chego num projeto, então eu vou ver a caracterização, cara, para mim ali, o papo é o caracterizador e a direção, assim, vamos entender, vamos juntos, aí eu vou ver o figurino, vamos bater um papo aqui, vamos entender, vamos juntos, agora eu vou fazer um trabalho, vamos falar aqui com o pessoal por câmera, vamos entender, vamos juntos, tudo para mim é vamos entender, vamos juntos, porque não tem como ir sozinho, não dá para caminhar sozinho, não existe essa opção, sabe? Imagina o figurinista, para chegar naquele dia com você, experimentar o figurino, cara, ele está há três meses pesquisando, três meses ele está ali pesquisando o figurino, foi em loja, garimpou, deu pernada, ficou horas, dias e dias e dias no centro da cidade, aí vai para a Barra da Tijuca, aí vai num acervo em Naranjeiras, o João corre, a galera da maquinária, a galera da elétrica, bicho, essa galera carrega peso de um lado para o outro, quilos e quilos por dia, sabe? Uma galera que está ali no Corre Contigo, sacou? Que vai te ajudar, que vai estar com a energia vibrante. Tem uma coisa da TV, do cinema e do audiovisual, que é isso, a primeira plateia é quem está ali contigo. Eles estão ali, eles estão trocando, está todo mundo ali trocando, né? Então, assim, tem uma equipe em volta que está, desde o início do projeto, o ator chega, às vezes o ator chega três anos depois, o produtor começou um projeto com o roteirista, com o diretor, três anos depois, abre teste e chega o ator. E o cara já está no Corre há três anos. É. Eu tenho um projeto meu que tem cinco anos, e que vai ali, uma hora ele vem para cá, outra ele vai para lá, daqui a pouco ele acontece. Mas a gente está falando de uma coisa de cinco anos, sabe? Então, assim, eu não suporto esses atores que dão problema não. Eu sempre dou um toquezinho quando eu encontro um colega assim, eu falo assim, pô, queridão, vamos aqui juntinho, calma. Eles estão ficando fora de móvel, graças a Deus, né? Graças a Deus. E tem história para contar. Essas histórias, tem muita história para contar nesse sentido, mas essas não podem ser públicas, não. Não, pode. Nem merece, nem merece. Não. Nem merece, porque é uma deseducação. Exatamente. Bom, enfim. Mas é isso aí. Ivanzinho, que feliz, cara, conversar com você, cara. A gente consegue tocar mais algum projeto juntos, né? Vamos bater um papo, vamos conversar mais. Fiquei feliz de ver você ali próximo da Vitória e da Marcela. Gosto muito das duas. São duas muito especiais. Vitória Estrada foi uma... Para mim, foi uma revelação nesse último trabalho que eu fiz, em Salve Se Quem Puder. e é uma atriz que é um doce de pessoa, parceira, gente boa. Tudo. Tudo isso que a gente está falando. Ela é um conjunto raro de qualidade, entendeu? Sim. Eu estou impressionado. Agora, aquele casal ali é fenomenal mesmo. Muito. Alê, eu adorei, cara. Adorei estar aqui contigo, morrendo de saudade. Espero que a gente esteja logo trabalhando junto. Que bom que você está com esse projeto. Parabéns. Acho isso um trabalho fundamental, principalmente porque é um lugar onde as pessoas podem confiar, elas podem entrar, sabe? Não vão ser passadas e é um lugar de pontes. Então, acho muito legal. Obrigado pelo convite e depois vamos bater esse papo sobre o Connections. É Connections? Vamos sim, Ricardo. Vamos sim. Mesmo porque eu acho que agora com a pandemia dando uma refrescada, pelo menos assim todos nós esperamos, a gente possa incentivar mais encontros presenciais porque eles são fundamentais para a geração de ideias, né? A nós, do meio artístico, a gente precisa desse contato social em situações sociais para que a gente faça as ligações entre os profissionais, entre os artistas, para que projetos surjam, né? Então, muito em breve, a plataforma também vai começar a fomentar, a criar eventos presenciais para que a gente ajude o mercado também a reflorescer, né? E, às vezes, a gente apresenta um ator a um diretor a um autor a um produtor a um investidor nesses pequenos eventos, nessas vernissagens, nesses pretextos para a gente estar junto. Excelente. Pode me convidar. Vamos fazer isso para que a gente possa unir novamente a classe artística em torno de algo. vamos já. Vamos nessa. Vamos já. Tô junto. Um beijo grande, cara. Obrigado por sucesso e obrigado a todos vocês também que participaram dessa live hoje e até a próxima. Um beijo grande, gente. Valeu. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?